Doutor Altemar 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 ele diz assim, que muitas vezes menos é mais ele faz a gente tirar tudo aquilo que a gente de fato não usa aquilo que de fato não nos é mais útil mas por alguma razão a gente fica apegado a gente fica guardando a gente fica deixando aquelas coisas dentro da nossa casa da nossa alma do nosso relacionamento o minimalismo é isso ele faz com que a gente comece a ter uma vida mais simples a gente vai deixando as coisas que não tem mais espaço na nossa vida e cada vez que a gente começa a fazer isso eu vou ficando mais leve eu vou ficando mais eu vou tendo mais tempo para as coisas que realmente importam o minimalismo é um movimento que ele faz com que a gente se descreve desprenda de tudo aquilo que realmente não tem mais lugar na nossa vida mas que a gente continua deixando na nossa vida mas como que eu faço isso, doutor? como é que o conceito parece bacana mas como é que eu ponho isso na minha vida? primeira coisa é você fazer uma limpeza na sua casa então realmente todas as roupas que você não usa e não vai usar tem que doar todos os sapatos, todas as maquiagens que você não usa que já estão até estragadas os livros que você não leu, que não vai ler você tem que doar para uma biblioteca na sua cozinha ou seja, tudo aquilo que você não usa que você não tem mais nenhuma utilidade na sua vida o minimalismo tem muita regrinha mas de fato você não precisa ser um minimalista restrito basta você se desprender daquilo que você não usa mais e é muito interessante isso porque se você perceber você que está me assistindo que a nossa vida é feita de trocas tudo é uma troca você troca o seu trabalho pelo seu salário você troca o seu afeto você troca a mercadoria e essa troca é um fluir ela é um fluir que é o fluir da própria vida e toda vez que você segura essas coisas velhas essas coisas que por algum motivo que você nem sabe dizer ao certo você continua segurando o que acontece? você bloqueia esse fluir na sua vida toda vez que você tem muita coisa velha entulhada na sua vida você impede que coisas novas cheguem até você então, se você quer novidade na sua vida você precisa o que? soltar, desprender de tudo aquilo que não tem mais espaço na sua história qual é a segunda coisa que a gente precisa liberar? as nossas atividades muito hoje se fala sobre falta de tempo tudo é correria ninguém tem tempo pra nada mas olha, vamos fazer uma conta de padeiro rapidinha oito horas por noite você dorme oito horas você trabalha dão dezesseis horas falta oito horas pra completar as vinte e quatro horas vamos tirar aí dessas oito horas que sobram sei lá três horas aí pra você ir no banheiro tomar banho, fazer cocô pra você se alimentar pra você fazer o percurso até o teu trabalho pra você assistir um pouquinho de televisão entrar um pouquinho no Facebook tudo bem vamos colocar quatro horas ainda sobra quatro horas do seu dia e eu quero te perguntar onde você tem gastado essas quatro horas? que estão sobrando? que você não tá trabalhando que você não tá dormindo que você não tá se deslocando que você não tá comendo que você não tá transando onde é que você tá colocando? eu vou te falar você tá gastando na internet no celular nas mídias sociais assistindo porcaria na televisão pensa bem qual é a relevância de você assistir o Jornal Nacional? já pensou nisso? qual é a relevância pra sua vida de você saber que teve uma tempestade na China? qual é a relevância pra sua vida você saber que um urso polar deu cria em cativeiro na Holanda? faz um teste com você mesmo qual é a relevância que você tem de assistir novela de que a Maria do Bolo lá fez o bolo e queimou o bolo? por que eu tô dizendo isso? existe muita coisa que a gente faz que só rouba o nosso tempo tempo precioso que a gente poderia estar direcionando pras coisas que realmente importam pra gente a nossa família nossos amigos nossos relacionamentos a gente fazer exercício físico a gente aprender alguma coisa nova aprender língua aprender fazer aprender culinária aprender tocar violão sabe? o minimalista ele é muito pra no sentido de de a gente ir atrás de experiências não de coisas ou seja em vez de você comprar uma coisa você vai fazer uma coisa que te dê uma experiência talvez fazer um jantar romântico pra tua esposa talvez fazer uma viagem mesmo que seja aqui no estado o minimalista é assim é você tirar as coisas que gastam seu tempo que deixam você pesado pras coisas que gerem experiências pra você porque na realidade são as experiências que nos fazem sentir felizes preste atenção quais foram os momentos mais felizes da sua vida não foi quando você comprou isso quando você adquiriu aquilo os momentos mais felizes foram com pessoas foram viagens foram coisas com seus filhos foram aniversários foram passeios foi praia foi cachoeira experiências é isso que o minimalista faz ele mira a sua vida ele tira tudo aquilo que é pesado no sentido de nos proporcionar experiências a gente vai continuar com esse assunto daqui a pouco depois do intervalo você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia me acompanhe cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armastão nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade o maior compromisso da ótica matriz é a sua total satisfação trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado ótica matriz qualidade e bom atendimento sorrisos são feitos de histórias por isso a rede orto é referência em tratamento odontológico clareamento ortodontia e próteses a rede orto vai além de uma clínica é sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso rede orto em rondonópolis você que está ligando agora a gente está falando sobre minimalismo qual é a terceira coisa que os minimalistas nos ensinam que a gente tem que mexer nas nossas finanças então qual é o qual é o conceito pegue durante 30 dias anote tudo que você gasta e aí depois você olha para essas despesas e você analise e veja quanto dessa despesa quanto você gastou que realmente é necessário quanto desse dinheiro que você gastou são coisas supérfluas que você comprou sem pensar que você não vai usar e outra coisa quando você faz essa planilha você vai ver se você está pagando juros de cartão de crédito se você está pagando juros de cheque especial e eu te digo se você está fazendo isso se você está pagando juros se você está incorporando o limite do cartão de crédito ou do teu cheque especial no teu salário você tem que tomar uma providência imediatamente porque você está vivendo um padrão de vida acima do seu então toda vez que você faz essa radiografia da tua despesa e você começa a cortar as coisas que realmente você não precisa vai sobrar dinheiro para as coisas que realmente importam que são as experiências que eu falei no primeiro bloco e a quarta coisa que é interessante a gente mexer são os nossos relacionamentos já falei um pouquinho mas eu vou frisar toda vez que a gente que a gente que a gente muitas vezes tem a gente tem medo da solidão que a gente tem medo de ser rejeitado que a gente tem medo de ser excluído que a gente tem medo da gente da gente ser deixado de lado muitas vezes a gente permite pessoas no nosso convívio pessoas que nos fazem mal pessoas que são tóxicas pessoas que a gente que a gente tolera porque a gente tem esses medos e isso é uma coisa que você não pode mais aceitar sabe os relacionamentos é a coisa mais importante que a gente tem que faz a gente ser feliz e se esses seus relacionamentos com essas pessoas não são relacionamentos de qualidade que essa pessoa não é sua amiga de fato você não pode contar com essa pessoa que você não pode que ela não se alegra quando você está alegre que ela não se entristece com você então qual é o sentido desse relacionamento são coisas que você tem que pensar que você tem que refletir e deixar esses medos de lado para que você realmente possa restringir o seu círculo de amizades a pessoas que realmente te amam realmente se importam com você esse é o minimalismo é cortar todos os excessos todas as gorduras em todas as áreas da nossa vida para que a gente possa nos concentrar em ter uma vida mais simples ter uma vida mais valorizada de ter uma vida com mais qualidade e com menos complicações e eu vou dar para você uma oportunidade fantástica de você começar a exercitar essa sua nova fase minimalista no dia 13 de julho nós vamos ter o Bazar Solidário da Avroqu e da Apor que são duas entidades que lutam contra o câncer aqui na nossa cidade e você pode fazer essa limpeza que eu falei para você na sua casa pegar todas as coisas que você não usa mais e você pode doar para fazer o Bazar e aonde você pode entregar essas coisas você pode entregar essas coisas aqui no consultório na clínica Cairóis o endereço está aqui embaixo o Bazar será no dia 13 de julho mas a partir de segunda-feira próxima você pode entregar aqui ou então você pode ligar que a gente pode mandar alguém se for muita coisa a gente pode mandar alguém buscar na sua casa tá bom então aproveite essa oportunidade de você começar a exercitar essa minha fala de hoje eu espero que você realmente entenda o conceito o conceito de que menos é mais de que as coisas simples na realidade elas são elas são as que tem mais valor que tem mais essência que pode aumentar muito a nossa sensação de felicidade então não troca de canal daqui a pouco tem mais programa veritário você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia me acompanhe cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armastão nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade maior compromisso da ótica matriz é a sua total satisfação trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado ótica matriz qualidade e bom atendimento sorrisos são feitos de histórias por isso a rede orto é referência em tratamento odontológico clareamento ortodontia e próteses a rede orto vai além de uma clínica é sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso rede orto em rondonópolis você sabe que um dos pilares do programa veritar é a qualidade de vida e uma das coisas importantes para a nossa qualidade de vida é a nossa alimentação então e é por isso que a gente trouxe para o programa a nutricionista da finique ela vai estar agregando trazendo muitas dicas para vocês a partir desse programa da finique então muito prazer obrigado prazer é meu muito bem vinda muito obrigada o que o pessoal pode esperar da finique dicas práticas de coisas do cotidiano eu quero desmistificar muita coisa muito mito que tem da informação de qualidade que tenha contexto no nosso dia a dia e que a pessoa consiga usar na casa dela exatamente coisa prática prática então daqui a pouco tem o quadro da finique não saia daí oi oi você de casa está pensando emagrecer e não consegue a bem star life tem a solução pra você rego life e rego fine o chá rego life é um chá que tem ação detox e emagrecedora te ajuda a eliminar a retenção líquida do corpo e também é um regulador intestinal e o rego fine é um inibidor de apetite que vai acelerar o seu metabolismo pra fazer com que você consiga eliminar peso de uma forma saudável ficou interessado? ligue agora 6696013657 e tem mais uma coisa na compra do rego fine você vai ganhar um rego life emagreça com saúde boa noite meu nome é Daphne Dure eu sou nutricionista formada há 10 anos e eu tô aqui na cidade de Rondonópolis há 2 anos somente eu vim do estado de São Paulo de Ribeirão Preto eu trabalho na área clínica mas também trabalho dentro de cozinha eu tô dentro aqui de uma empresa que chama BD Box então eu faço também toda essa parte de nutrição ligada à alimentação saudável que é uma coisa que tá muito em evidência hoje e eu tô muito feliz de estar aqui no programa com esse quadro Dica da Nutri e pensando na primeira dica eu atendo muito o público feminino uma das grandes queixas que o público me traz feminino é a questão da retenção hídrica e eu falei putz preciso falar isso no programa então se uma dica que eu posso dar pra vocês é a questão da alimentação lógico mas puxando a sardinha pro meu lado o que a gente pode fazer então Nutri melhorar essa questão da ingestão de água melhorar essa questão da ingestão do excesso de açúcar do excesso de sódio que é o sal de cozinha o excesso de alimentos industrializados então a gente tem que pensar que nesse período principalmente retenção hídrica a gente pensa ali no período de TPM então nesse período pré-menstrual a gente tem que pensar que a gente tem que fazer uma alimentação mais saudável possível porque quanto mais a gente ceder a TPM que é aquela vontade do doce aquela vontade que dá de comer tudo que é as coisas não muito saudáveis é quando eu vou ter mais retenção hídrica é quando eu vou ter mais aquela questão do inchaço abdominal isso é muito comum e corriqueiro nas mulheres nessa fase só que a gente pode dar essa ajudinha com a alimentação outra dica muito legal que não tem está ligada à alimentação mas né eu tenho que enfatizar muito isso já que eu sou uma profissional da área da saúde é a questão do sedentarismo tá mulheres que a gente sabe que faz uma atividade física que são praticantes de atividade física elas têm essa capacidade de ter menos retenção hídrica né de ter um melhor de se sentir melhor né então essa questão da atividade física do não sedentarismo é uma coisa que a gente tem que falar gostaram da nossa primeira dica então mande suas sugestões que conforme o tema de vocês a Nutri vai dando a dica certo beijos até a próxima você sabe o que é a oniomania pois é não é palavrão não a oniomania é um transtorno psiquiátrico na qual a pessoa tem uma compulsão por compras aquela pessoa que compra compulsivamente que ela não tem que ela não tem controle que ela dilapida o seu salário que começa a esconder as coisas que ela compra e isso começa a atrapalhar todas as áreas da sua vida o seu relacionamento conjugal a sua vida financeira a sua vida profissional a oniomania é um problema é um problema é um transtorno e necessita de tratamento psicoterapico muitas vezes até de medicação então não é brincadeira então se você sente essa compulsão se você não consegue se controlar você fica ansioso às vezes por querer comprar alguma coisa e depois você fica muito culpado ou culpada depois de ter gasto aquele dinheiro cuidado isso pode ser sintomas de oniomania procure atendimento médico para que você possa ter esse acompanhamento mais adequado fica a dica para vocês Olá eu recebi muitas perguntas sobre o assunto da semana passada em relação ao banho eu vou dar a dica de hoje porque me perguntaram se eu nunca mais vou poder usar bucha vai sim você vai descontaminar a sua bucha o que é descontaminar é matar os micro-organismos que estão presentes nela lembra que eu falei da proliferação pelo ambiente úmido o que você vai fazer é um litro de água com uma colher de água sanitária e você vai deixar essa bucha repousando a noite toda lá isso vai matar tudo o que tiver nela põe para secar e coloca no sol que vai receber um pouco mais de radiação se sobrou alguma coisa vai matar tudo essa foi minha dica de hoje espero que tenham gostado e para quem perdeu nós vamos estar deixando o link aqui do que eu falei sobre a bucha e o banho da vez passada continue mandando suas dúvidas que eu vou estar respondendo por aqui até o próximo programa uma frase muito bacana que eu queria compartilhar com você diz assim consumismo é o ato de comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não conhece a fim de tentar ser uma pessoa que você não é ai doeu não doeu? pois é é exatamente isso esse mercado o marketing fica obrigando a gente a comprar coisa que a gente não precisa então seja consciente na hora de gastar o seu dinheiro fica a dica posso pegar um pouquinho de água por favor congelei aqui congelei entra mais aqui doutor vou aqui e faço a virada não não sai daí vamos de novo ficou interessado liga agora melhorar essa questão da da nossa senhora você acabou de assistir o programa Verita apresentação doutor Altemar